É um momento muito especial aqui, a gente juntou a equipe organizadora da Rainha juntamente com algumas candidatas, estamos aqui fazendo essa tão importante entrega do prêmio arrecadado. E esse dinheiro é direcionado somente às crianças? Isso, é exclusivo para as crianças, a maior parte a prefeitura faz. Então seria para esses detalhes em que a prefeitura não consegue estar fazendo todos os dias, que tem uma burocracia a mais. Então ele vai ser destinado mais exclusivamente para o lazer e para o individual de cada criança. E trazendo momentos bons aqui para a nossa população com esse tipo de evento. Foi um evento grandioso, tanto lá pelo público, pelo desfile delas, e agora por essa tão boa ação que também resultou ir para a Casa Abrigo. O meu coração enche de alegria, porque nós sabíamos que um evento dessa grandiosidade também traria foco para essa causa. Então a gente usou essas meninas para mostrar para a população que a gente tem que trabalhar na parte do social, que quando você se torna uma figura pública, o social também é importante nas nossas vidas. E como você se sente em fazer parte disso? Realizado, feliz, alegre, com o coração quentinho, como eu disse, que o valor arrecadado foi um valor muito bom. Já agradeço as meninas. Todas as candidatas foram convidadas para estar aqui hoje, para estar fazendo a entrega desse valor. Infelizmente, só algumas vieram. Mas deixamos aqui a nossa gratidão a todas as candidatas, as pessoas que compraram. O nosso muito obrigado. Eu quero agradecer. Quero agradecer a todos, a assistência social, a Andréia Cassol e sua equipe. Quero agradecer quem comprou as rifas, que foi muito importante. Esse valor será sempre bem-vindo e vai ser bem-vindo. A gente vai gastar, sim, tudo que for preciso mesmo, vai ser muito bom. E quero agradecer também às rainhas, gratidão a todas elas. Esse dinheiro aqui é muito importante para vocês, né? Muito importante. Vamos pagar remédio, comprar umas roupinhas para eles. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.